Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ter a satisfação de escutar a história do Gabriel Cavalcante. O Gabriel, eu tive a oportunidade de conhecê-lo lá no Recife, quando eu estive lá, agora no final de 2019. E é muito interessante, eu quero que você preste muita atenção em alguns detalhes da história do Gabriel. Porque ele fala que ele serviu como soldado, não foi uma experiência tão legal, tão agradável. Só que ele percebeu que ele, na verdade, não era aquilo que ele realmente queria ser. Ou seja, ele queria ser um sargento, um oficial. Muitas pessoas que servem, elas saem das suas armadas desanimadas, né? Por quê? Porque elas não foram aquilo que elas esperavam e elas não entendem que, na verdade, elas podem ser militares, podem fazer tudo aquilo que elas sempre sonharam, cursos operacionais e tudo mais. Só que, pra isso, elas têm que ingressar de outra forma. Ingressar através de um concurso militar pra se tornar um militar de carreira, né? E o Gabriel, ele conta isso na história dele. Conta que ele, na verdade, no começo, ele começou a estudar pra ESA. Depois, né? E ele fala, pela influência que eu tive na vida dele, ele começou a se preparar pra ESPSEX. Eu acho isso muito legal, porque é algo que eu sempre falo pra você, né? Se você tem idade, se prepare pras carreiras de oficial, tá? E ele fala isso com muita propriedade, muito bem. Eu espero que, realmente, o depoimento dele seja algo que te motive, seja algo que mostre pra você que é possível, tá? Se Deus quiser, o Gabriel vai ser aprovado em breve, né? Ele tá batendo na trave já há algum tempo. E essa é outra característica, tá? Do aluno que é aprovado. É aquele aluno que bate na trave e não desiste. Pelo contrário, aquilo só anima ele. Beleza? Então dá uma olhada aí no depoimento do Gabriel. E aí, galera, beleza? Eu decidi dar uma pausa no papiro e no treino pro TAP pra pagar um muízo pra vocês. Mas antes de falar um pouquinho do curso Elite 1000, eu queria contar pra vocês a minha história com o militarismo. Então, eu me chamo Gabriel, tenho 20 anos e sou de Recife, Pernambuco. Em 2017, o meu tio, que é militar, ele me apresentou a ESA. Eu me identifiquei muito com a área e decidi fazer a prova. Eu, no mesmo ano, eu fiz a prova, acertei 21 das 36, que na época ainda não tinha inglês. Livrei o corte em todas, mas eu não consegui me classificar e ter a minha redação corrigida. Então, no ano seguinte, eu tive a oportunidade de servir como soldado e entrei no quartal pra ver como era por dentro. E, bom, foi bem diferente do que eu imaginei. Mas lá, eu conheci pessoas que eram o que eu queria ser. E eu também vi o quão grande é a referência que um sargento, um oficial, tem na vida de um jovem. E daí, eu não tinha outra coisa. Eu decidi me tornar militar com toda certeza e se tornou o meu sonho. Então, no ano seguinte, eu saí do quartel pra voltar a estudar e eu fiz a ESA de novo. Eu acertei 31 de 40, eu livrei o corte de todas, fiz uma ótima prova, mas eu não consegui ter a redação corrigida de novo. Eu fiquei muito mal, muito triste, e eu decidi procurar outro curso pra estudar, porque eu não podia desistir. Porque não era só o meu futuro que tava em jogo, mas também o futuro de todas as pessoas que um dia irão me ter como referência. Então, foi aí que eu conheci o Tenente Thiago Henrique pelo Instagram. Ele me apresentou o curso do Elite 1000 e abriu meus olhos pra SpaceX, porque eu só estudava pra ESA. Mas estudando pra SpaceX, eu vou estar pronto pra ESA, pra EFOM, pra EA, pra SpaceX e pra qualquer outra. Então, ele me apresentou o curso do Elite 1000 e eu decidi comprar. E eu não me arrependo em momento nenhum. O curso, ele tá bem completo. Ele tem aula de todas as matérias que caem na prova, e tem aula de todos os tópicos que caem no edital. Ou seja, você tem tudo no curso. Os professores, eles ensinam o nivelamento de matemática e o nivelamento de física. Que é pra você que tem a base bem fraca. Você vai aprender do zero. Os professores ensinam bem calmo, bem tranquilo, pra você não ficar com dúvida. No curso também, você vai ter as lives com os mentores. Você vai ter o acompanhamento do coach militar, que é o Maltamo. Você vai ter o acompanhamento do próprio Tenente Thiago Henrique por live. E também por WhatsApp, que ele faz live semanal também, dando uma instrução pra gente. O curso, ele também te dá direito a ganhar desconto em alguns cursos que vão complementar o seu estudo. Como o curso Inglês com Gigante, do professor Tiagão. Que professor, eu sou muito seu fã. E fora que o curso ainda te dá a chance de ser um afiliado. Ah, Cavalcante, como assim afiliado? Vê só, é bem simples. Você vai criar um link seu pra vender o curso. Se algum amigo seu comprar o curso pelo seu link, você vai ganhar 40% do valor da venda. Cara, se tu vender 3 cursos, tu vai ter o teu curso de volta. Tu vai ter pago o teu curso e ainda vai sobrar uma grana pra isso. Ou seja, o curso tá bem completo. E como se não bastasse, o Tenente Thiago Henrique ainda te dá o acompanhamento pro TAF. Ele te faz ficar pronto até o TAF, no tempo certo, do jeito certo. O curso tá muito completo, muito completo. Eu não teria coragem de indicar outro curso pra ninguém. Foi o curso que eu escolhi pra mim e é o curso que eu tô usando pra me preparar. E a cada aula que eu assisto, eu me sinto cada vez mais perto da minha aprovação. Essa foi uma breve apresentação do curso, dessa gigantesca iniciativa do Tenente Thiago Henrique. Que foi uma pessoa que eu tive o privilégio de conhecer pessoalmente e ver o quão gente boa ele é. O que tá falando aqui é o futuro aluno cavalcante que hoje é membro da tropa de Timil. Eu aguardo você na tropa. Um abraço e Pátria Brasil! Um abraço e Pátria Brasil!